Muito bem, vamos lá, senhores. Os senhores são a favor do passaporte da vacina para a entrada no Brasil? Vou começar pelo Paulo Cavalcante. Rapaz, algo polêmico, né? Polêmico a gente falar de que não é a favor de que é a favor. No sentido de tirar as liberdades, eu sou contra. Então eu não sou a favor. No sentido de que se as vacinas realmente tivessem um nível, pelo menos de proteger a gente totalmente contra o vírus, eu seria totalmente a favor que houvesse uma barreira mesmo. Eu acho que tem que ter quarentena. Quarentena eu sou a favor, sim. Eu acho que o mínimo que uma pessoa que entra no país e que ela deve ficar vacinada ou não. Pode ter o carnê que for de vacina. Eu vacinei com a vacina da NASA. Quero nem saber. Pelo menos sete dias isolada e aí tudo bem. Eu sou a favor disso. Para vacinados e não. Ok. Samuel Costa, você é contra? Você é a favor? O que você acha dessa medida do ministro Barroso? Sou totalmente, ligeiramente contrário à fala do bispo Paulo. Acredito que ele é um equívoco nas afirmativas dele. E a gente não pode, pessoal, menosprezar a eficácia das vacinas. Repare bem, quase todas as vacinas, 100% delas, em sua plenitude, são eficazes para o indivíduo que receber a primeira dose, a segunda dose, ou a terceira dose, ou a dose única da Janssen, que agora vai receber a segunda, em decorrência da não complicação e, subdiariamente, vir a obter o óbito, né? Chegar ao óbito. E, nesse sentido, no tocante ao passaporte de vacina, faz-se necessário, sim, o passaporte de vacina, não somente para os estrangeiros, mas também para os brasileiros nato e naturalizado que residem aqui no país. É inaceitável, estávamos discutindo, no dia 13 de dezembro de 2021, quase dois anos de pandemia, esse assunto que já ficou massificado a todos, que as vacinas, Edivaldo e telespectadores, têm eficiência, sim, no combate e enfrentamento ao coronavírus. Seja ela da Coronavac, da Covaxin, que o Ricardo Barros, a mando do Bolsonaro, tentou pegar um dólar por propina, segundo ficou demonstrado na CPI, a AstraZeneca, a Pfizer, a Janssen, enfim, vacine-se e o passaporte se faz necessário. Muito bem, vamos ouvir o Zezinho falando a respeito, Zezinho. Os outros países estão cobrando, não é, Zezinho? A entrada do Brasil em outros países é muito bem fiscalizado nesse sentido. E com relação aos outros países entrarem no Brasil? Olha, meu posicionamento, eu mantenho ele, Edivaldo. Sabe qual é o meu posicionamento? É a cobrança do passaporte. O ministro Barroso, ele acertadamente, sexta-feira, está cobrando. Só que tem dois problemas aí que a gente não sabe. Uma foi a invasão do hacker. O hacker invadiu. A outra, não estão cobrando hoje. Não estão cobrando nos aeroportos. Uma ou outra pessoa só estão cobrando o teste de Covid. Então, virou o seguinte, é fechar os olhos. O mundo está cobrando, Edivaldo. O Reino Unido já teve a primeira morte da Omicron. Então, nós não podemos baixar a guarda. É momento, é o exemplo. Para vencer essa guerra, tem que ser o mundo todo. Agora, negar a vacina, negar... Ah, eu sou a favor da vacina, mas eu não quero comprovante. Eu, daqui a pouco, Edivaldo, vou ver se eu mostro. Um exemplo até do amigo nosso. É o Jair, filho do Jair Ramirez. Ele vacinou as duas doses e ele está com Covid. Ele até faz, ele tosse e diz. E agora, estou vacinado, estou com Covid, posso ir para a rua? A gente entender o exemplo, Edivaldo. A pessoa não entende. Nós temos que fazer a cobertura vacinal. Vacina salva. Hoje, nós vamos ver um vídeo do Marcelo Queiroga, que é um vídeo que ele está falando do avanço. Ele está falando do avanço da vacinação. Então, não tem nem o que questionar. Ficar ainda mantendo esse debate, essa narrativa, para mim, é desnecessário. Eu vejo assim, olha, o Paulo Calvalcante, com todo o devido respeito, ele que é bolsonarista raiz, que defende o Bolsonaro, ele faz uma ginástica para tentar defender. Olha, não dá, Paulo. Paulo, o contraponto, ele é bom. Nós estamos aqui no Estado Democrático de Direito. Eu respeito a sua opinião. Mas, você faz uma ginástica mental para defender. Ok, Paulo Calvalcante, direita a contraponto, por favor. Dois contrapontos. O que você quer falar? Porque foram dois que bateram em mim. Veja bem, primeiro, eu não citei nenhum deles, eu fui o primeiro a falar e eu estou tentando entrar numa direta do programa que eu não quero ficar debatendo com a pessoa. Eu quero debater a ideia. Correto. Por isso, eu não vou citar nomes aqui. Mas, o que eu vejo, assim, primeiro, eu não pego esse título de protetor de Bolsonaro porque eu não sou e o Bolsonaro não precisa também que eu defenda. Tem muitas coisas até no governo Bolsonaro que eu não concordo e muitas coisas no perfil Bolsonaro que eu não concordo. Porém, eu sou um cara de pensamento de direita e sou conservador. Aliás, eu sou meio conservador, não sou nem um conservador total. Eu sou um conservador mais light, mais aceitável. Porém, veja bem, acima de tudo, uma mentira dita várias vezes ela tem uma tendência a virar verdade. Uma grande fake news foi dita aqui que a Covaxin foi autorizada pelo Bolsonaro para tirar um dólar. Isso é uma mentira, gente. Não foi provado nada. O Bolsonaro nem sabia disso, não tem nem ideia disso. Foi feito, foi comprado um programa para achar onde está a saída do dinheiro, acompanhar cada dinheiro, cada verba, como nunca tinha sido feito na história desse país. Está sendo fiscalizado para que não haja corrupção. Agora, veja bem, a comitiva Bolsonaro vai aos Estados Unidos. Os que não eram vacinados voltam tranquilos, sem problema nenhum. Os vacinados são contaminados pela Covid. Então, veja bem, nós estamos passando um momento em que a vacina não é 100%. Infelizmente, gostaria que fosse. Esse discurso é anti-vacina. Não, eu tenho o direito. Não, mas é anti-vacina. Eu estou no meu contraponto. Me respeite, por favor. Depois, se quiser dizer que não valeu nada o que eu falei, tudo bem. Mas eu tenho que falar. A vacina não é 100%. Já caiu por terra. A vacina. Caiu por terra essa conversa fiada de vocês. Caiu por terra. Essa conversa comunista de vocês. Só se vacinou. Totalitária de vocês. Não, por favor. Eu estou falando. Por favor, me respeite. Olha, eu vou me calar e vou levantar e vou embora. De novo. Eu vou me calar e vou me levantar e vou embora. Mais um corte, eu me levanto e vou embora. Mas olha só, gente. Não, por favor. Vamos colocar. Calma, calma, calma. Não, por favor. A vacina não é 100%. Se ela for 10%, eu vou continuar tomando ela. Só que ela tem uma bula. Nessa bula tem contra coisas que acontecem, sintomas que acontecem. É natural. Até uma cebalena que você toma tem isso. Um doril que você toma tem coisas que fazem mal também. Porém, nós temos que entender isso. Agora exigir que uma pessoa seja vacinada é outra coisa. Eu sou a favor do isolamento. Está vindo de qualquer lugar, vai ficar isolado pelo menos 7, 8 dias. depois fez o PCR, está tudo certinho, caminha a sua vida, vem aqui trazer riqueza para o Brasil. Não há problema. Eu sou contra excesso de aglomeração sem propósito. Eu sou a favor de se controlar. É assim.